Música Aleluia! Então precisa de uma bateria estacionária Urgente Bateria estacionária resolve Todos os problemas e a pia encantada Funciona Parabéns E eu continuo aqui Na engenhosa cortina Vamos lá Costurando as ventosinhas Depois a gente mostra Segunda cortina colocada A gente optou em deixar a maior assim Solta Porque daí fecha a porta ali Ela fica vidada Música 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 Encapar a nossa parte da cama Com cola de sapateiro A mesinha também Mas vamos encapar É isso né Isso Depois a gente filma É um serviço rápido aqui na garagem Debaixo desse sol Então tem que ser rapidinho Daí a gente mostra como ficou Já fizemos as cortinas com ventosinhas Então depois a gente filma Então depois a gente mostra como ficou a parte de adesivo aí De encapar as coisas E como ficou a cortina Beleza? Acompanha aí Boa Ah, peraí Eu falei que eu ia contar Quanto que nós investimos até agora Contando tudo Inclusive o tecido De lona pra todo Que a gente não tem aqui ainda Mas já comprado Contando tudo Tudo Até um parafuso A gente marca Tudo R$1.129,80 Tudo Sem gastar com mão de obra Praticamente É Porque nós fizemos tudo Agora tem a parte elétrica Que fica caro Mas acompanha aí Vamos encapar Essa mesinha do fogão Vamos encapar também Ali o extensor da cama Lá na frente Se sobrar A gente encapa A mesa externa Essa aqui Se sobrar Vamos à obra Vamos lá Vamos lá Então pessoal As cortinas Finalizadas Encapamos aqui também A mesinha do fogão Os extensores Aqui aproveitei Fiz um porta-treco Com a sobrinha do tecido Então fica bem Blackout aqui dentro Pra poder dormir E não tem visibilidade De fora pra dentro Fica bem Bem escurinho Bem fechadinho Beleza? Então pessoal Se inscreva no canal Compartilha Deixa o like E Abraço Até mais Tchau 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 Tchau